Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Enerva do segundo trimestre de 2021, muito mais, na verdade, para dar uma olhada na empresa, a operação completamente de geração termoelétrica, eles fazem também a prospecção e exploração, então eles são uma operação verticalizada de geração termoelétrica, isso significa a inclusão da extração do gás natural, além da geração efetiva com a queima desse gás nas UTEs, nas unidades termoelétricas, tá? Eles têm capacidade de geração instalada de 2.8 gigawatts, o que é uma quantidade considerável, tá? A gente vai, inclusive, comentar isso aí mais para o final do vídeo. A operação roda super bem, o modelo Corporation, né? Com a gestão ali com capital pulverizado, é bem interessante, geralmente gera governança mais séria, então é bem positivo. Os resultados consistentemente positivos que a gente vai ver daqui a pouco no do Delegance, tá? Para quem quiser ir mais a fundo nos detalhes aí da operação, eu aconselho a apresentação corporativa que tem no RI, na partezinha lá de apresentações, teleconferências, tá? Milhões de detalhes e fotos que não serão abordados aqui, porque eu acho que é mais o que eu posso fazer de diferença aqui aí é o cerne diretamente, não ficar botando fotinho aqui, desenhinho, tá? Um pouco da abertura operacional do trimestre na tela, justamente para dar uma ideia ali de geração, né? Eu acho uma parte bem importante aí, aquela parte ali da abertura de geração a gás e a carvão, o que mostra aí claramente um alinhamento com uma matriz energética um pouco diferente do que a gente vai ver no futuro, né? Então eu acho meio algo a se considerar, tá? Para o pause aí na tela, tá? Mesmo bem positivo, o operacional financeiro, o operacional financeiro é consideravelmente volátil, tá? Mais do que o natural, dado a demanda dependente da dinâmica do setor, então é mais do que natural que a gente tenha nesse tipo de operação aí um operacional financeiro e até o operacional mesmo ali da geração de energia, por aí vai, um pouco mais errático, dado que ele depende do andamento de operação hidrelétrica, instalações de novas fontes de energia, por aí vai. Eu preferi pegar um horizonte maior e fazer uma avaliação por semestre, porque eu vejo ali que quando você pega um semestre, você tem menor influência de efeitos pontuais, e aí quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2020, claramente isso vai dar algum tipo de efeito, né? O primeiro e o segundo trimestre de 2020, tá? E mais interessante ainda vai ser, acho, a avaliação disso aqui quando fechar agora o quarto trimestre de 2021, que daí sim, no começo do ano que vem, dá uma avaliação ali anual da operação nos últimos três anos, acho que vai ser bem interessante de fazer, estou pensando seriamente já em deixar engatilhado, tá? Então quando a gente olha a operacional financeira, a gente vê o quê? Um crescimento consistente da receita para a zona líquida, tá? Um crescimento ali de 64% quando eu olho o primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro semestre de 2021 versus o primeiro semestre de 2019, então nesse período aí de dois anos, um crescimento consideravelmente grande, tá? Na geração ali de receita para a zona líquida. O EBITDA ajustado com crescimento em menor escala, ainda assim a continuidade do crescimento é algo que eu vejo como bem positivo, mostra ali uma capacidade da operação de continuar, de fato crescendo e gerando melhoria, tá? 32,6% de crescimento versus o primeiro semestre de 2019, tá? A margem vem decrescendo com esse crescimento da operação, que eu acho que é algo para a gente observar à medida que o tempo vai passando, né? A gente está aí em 43,1% de margem de EBITDA ajustada versus 49% no primeiro semestre de 2020 versus 53,2% no primeiro semestre de 2019. não vejo como problemático, mas é algo para a gente observar se isso tem uma continuidade ou bateu aí meio que no fundo, tá? O lucro, apesar de volátil, positivo em todos os semestres e em uma quantidade sultuosa ali, né? Uma quantidade considerável ali de lucro, tá? Claramente uma operação bem positiva. A alavancagem está um pouco forte, 3,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tá? A indexação de grande parte ao IPCA não ajuda muito nesse momento, que a gente tem uma pontada um pouco maior de inflação, tá? Como eu não vejo como estrutural e longeva, não é provavelmente algo que me incomode, tá? Mas o alongamento da dívida dá espaço de sobra para as novas operações auxiliarem no pagamento desse endividamento, tá? Então a gente tem a Azulão Jaguatirica, ali o Complexo Azulão Jaguatirica, com o início das operações previstas para o quarto trimestre de 2021, então próximo no final do ano, tá? E a UTE Parnaíba 5, com a previsão ali de início de operação para o primeiro trimestre de 2022. Então isso daí deve ajudar consideravelmente no crescimento desse EBITDA, ajudando a pagar justamente esse investimento feito, esse endividamento incorrido ali durante o período e o fato do curto prazo não estar apertado é bem positivo. A abertura da evolução das operações, para dar um pouquinho mais de cor, tá? Então a gente tem aí na tela Azulão Jaguatirica, para o pause, tá? Inúmeras fotos da evolução das obras na apresentação, então quem quiser a apresentação do resultado do segundo trimestre, tem um monte de fotinho ali, onde eles mostram diferença de torre X ou torre Y, tá? Na sequência, a Parnaíba 5, também para o pause, para quem quiser um pouquinho mais de informação ali de como é que está o andamento dessa obra, eu não vejo por que ficar me alongando, dado que está tudo escrito aí na tela, e para fechar só a abertura do CAPEX, do Capital Expenditure, do investimento feito, justamente levando em consideração essas duas operações e a parte de upstream e por aí vai, tá? Então também aí para o pause, para quem quiser um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de abertura, tá? Vocês obviamente devem estar se perguntando por que ele está comparando com o primeiro semestre de 2019, basicamente garante a imunidade aos efeitos mais fortes da pandemia no primeiro semestre de 2020, então não tendo como ter certeza se teve de fato ali um efeito positivo ou negativo, minha sobrinha está aqui em casa, um efeito positivo ou negativo desse movimento, a gente garante colocando justamente o primeiro semestre de 2019 para viabilizar ali uma sensação de continuidade sem aquele Black Swan, sem aquele efeito exógeno negativo de curto prazo, contanto comenta, tá? E possibilita também uma comparabilidade de evolução do preço do ativo versus a melhoria operacional, tá? Então da divulgação do primeiro semestre de 2019, aos dias atuais, a gente tem ali um ganho no preço do ativo de 131% aproximadamente, em grande parte apoiado pela evolução da operação, o crescimento do lucro líquido errático é consideravente maior que essa evolução de preço, o operacional com crescimento lag in behind, o operacional com crescimento um pouco mais fraco do que esse crescimento da precificação, mas a gente tem ali uma mescla que não é propriamente problemático, tá? O crescimento operacional ainda assim é positivo e aí quando eu falo operacional, estou falando de crescimento de receita operacional líquida e EBIT, da mesma ocorrência de margem, eu não vejo essa parte como incômoda para a precificação, tá? A parte que me incomoda é a operação na contramão da evolução da matriz energética. Ontem eu comentei isso a fundo durante a live, tá? Não com relação à Eneve especificamente, mas com relação à evolução da matriz energética, tá? E a operação, assim, é de grande porte, tá? Ela é responsável por 9% nesse momento da capacidade de geração térmica do país, então não é uma operação pequena, é uma operação relevante para sair desse tipo de operação, não vai ser trivial, tá? Mais investimentos sendo feitos nessa direção, a gente tem ali 3 UTEs, né? 3 unidades de geração termoelétrica sendo finalizadas aí, eu não vejo como o melhor direcionamento para o meu capital, especialmente tendo opções como o ômega geração ou MGE3, tá? Que está num direcionamento justamente de energias renováveis, que eu vejo como muito mais interessante para o médio e longo prazo, considerando para onde o planeta está indo como um todo. Não vejo que geração a gás e a carvão seja positivo, fiquei super feliz quando a Engie, por exemplo, conseguiu vender a Jorge Lacerda que gerava energia e a carvão, tá? Não tenho interesse no ativo, só para deixar claro, mas não acho que é propriamente problemático pela relação preço-evolução operacional. É muito mais uma questão de alocação de capital num setor que eu não vejo como um dos mais promissores médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã em mais uma análise. Valeu, galera! E valeu, galera!